Esse é o terceiro projeto da série Rádios de Galena. Esse é um rádio que não usa energia elétrica. Não tem pilhos nem baterias. Esse rádio não tem nem mesmo o diodo de Germânio. Ele tem um pedaço de serrinha e um pedaço de grafite. Colocando o grafite em cima da serrinha, ele funciona como um semicondutor. Substitui o diodo. E com isso o rádio vai funcionar. Quem não conhece o rádio de Galena, não sabe como funciona, tem o vídeo número 1 e 2 aqui no canal. Vou utilizar um pedaço de serrinha. Essa serra é de cortar ferro. Só a ponta dela que é suficiente. Aí tem que raspar ou lixar para tirar a tinta dela, para fazer o contato. Do lápis eu vou utilizar uma ponta, um pedaço de grafite. Tem que pegar um pedaço de fio, de luz comum. Tira um fiozinho de dentro e vou enrolar no grafite. Tira um pedaço de 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 grafite. Vou usar uma bobina com 100 voltas de fio, um fio liga no terra e outro na antena, aqui na antena eu pego um pedaço de fio, desencapo a ponta dele e vou fixar a serra em cima com o parafuso. A ponta de grafite eu soldei ela em um pequeno fio que vem aqui para a saída, aqui vai sair o som. O ponto crítico do rádio é o contato muito sutil entre o grafite e a serra. Se ficar um contato muito forte, sob pressão ele não funciona, tem que ser bem de leve. Vou soldar um capacitor variável nos dois lados da antena. Vou soldar um conector para a saída de som. A saída de som vai ser nesse fio que vem do grafite. A saída de som vai ser no fio que vem do grafite. A saída de som vai ser no fio que vem do grafite. A saída de som vai ser no fio que vem do grafite. A saída de som vai ser no fio que vem do grafite. A saída de som vai ser no fio que vem do grafite. A saída de som vai ser no fio que vem do grafite. A saída de som vai ser no fio que vem do grafite. A saída de som vai ser no fio que vem do grafite. Para fazer o teste, eu vou ligar esta caixa amplificada, vou ligar o fio de antena, vou ligar o fio Terra. Para fazer o teste, eu vou ligar o fio de antena, 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 Nunca existiu o marido dela, que está internado no hospital Cajudu. Olha, quero calar pelos contos que vamos ter hoje, pai. Este rádio não usa diodo. No lugar do diodo, usa uma serrinha e um pedaço de grafito. O grafito em contato com a serrinha substitui o diodo. A educação inferior a 70% dos imunizantes... Esta é a obra missionária, genuína. Saudades e leva do seu coração. A medida integra o trabalho de fiscalização realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná sobre o processo de vacinação no Estado. O que determina é que o morador que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 será colocado no fim da fila da vacinação. A determinação começou a valer nesta quinta-feira. E dele temos a franquia. Um vento que mantém as almas em constante correria, perdidas da razão por excesso de líbido. A eles preciso ajudar, mostrar meu sorriso. A todos preciso... A todos preciso dizer... Aparece a gente... Pelo sensacionais Wings, novos baianos sediados nos fabulosos canilaques de PIN.